Ok pessoal, então sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal e hoje eu vim falar sobre comunicado de venda, então isso é uma coisa importante para você que está comprando ou principalmente vendendo um carro, uma moto, um caminhão, ok? Isso aí seria uma questão digamos que documental seria relacionada a essa parte de detrans, ok? Bom, então com certeza você já ouviu falar sobre comunicado de venda, mas o que é isso, como fazê-lo, para que serve, tem uma função real, é isso que eu vim comentar nesse vídeo. Bom, então o comunicado de venda seria uma segurança a mais na hora de realmente comprar ou vender o veículo, principalmente para quem está vendendo, porque é através do comunicado de venda que você se isenta de qualquer problema que possa vir a aparecer naquele veículo. Por exemplo, você vendeu um carro, você vendeu uma moto, você vendeu um caminhão, fez o comunicado de venda, a pessoa que comprou sofreu um acidente ou então ela recebeu uma multa. Então assim, você já está amparado pelo comunicado de venda, porque há um registro que esse veículo já não encontra-se mais na posse do proprietário anterior e já está na mão do novo proprietário. Então é simplesmente para isso que serve o comunicado de venda, para garantir você de problemas futuros. Porque muitas vezes a pessoa que lhe comprou o veículo, ela demora muito para transferir o veículo, né? Porque para se transferir um veículo, você precisa ir ao Detran, então você precisa ter essa disponibilidade, você precisa pagar a transferência do veículo, então você precisa ter esse dinheiro. E muitas vezes essas pessoas não têm tempo, ou não têm dinheiro, ou não têm os dois. Então é muito importante que você, vendedor, faça o seu comunicado de venda para você se livrar de um futuro problema, de uma futura complicação. E é importante para você, comprador também fazer, pedir para ser feito o comunicado de venda, porque muitas vezes as pessoas querem tentar dar uma de bonitão, uma de sabidão, né? Querer passar você para trás, né? E de repente cancelar a venda de alguma forma, né? Usar ali algum artifício para cancelar essa venda. E a partir do momento que você tem um comunicado de venda feito, o vendedor já não consegue mais cancelar essa venda. De repente, se ele for um sabidão mesmo, ele pode até conseguir, mas vai ser mais difícil. E é o tempo que você tem para, de repente, correr atrás da transferência e se libertar de uma vez. Mas, pessoal, o bom mesmo é que você, ao comprar ou vender um veículo, você já faça ali imediatamente a transferência daquele veículo. Nem que você, vendedor, tenha que pagar as taxas aí da transferência, ou no caso é da vistoria, ou mesmo que você mesmo é quem tenha que levar o próprio veículo para fazer a vistoria para o seu cliente, para o seu comprador. Por aqui eu faço muito isso e eu vou dizer por quê. Porque, infelizmente, o comunicado de venda não isenta o antigo proprietário de despesas do veículo, como, por exemplo, IPVA. Então, por exemplo, girou o ano, chegou o IPVA daquele veículo. O veículo ainda está no seu nome, porém, com o comunicado de venda, não está no nome do antigo proprietário ainda, o IPVA vai ser gerado no nome do antigo proprietário. Passou a data de vencimento do IPVA, a despesa fica no seu nome e o seu nome vai para a dívida ativa, caro vendedor, caro antigo proprietário. Então, o comunicado de venda não isenta despesa de IPVA. Ela continua vindo no nome do antigo proprietário. Se antes do vencimento, a pessoa... Se antes do vencimento do IPVA, das cotas do IPVA e tal, a pessoa que comprou o veículo, ela transferir esse veículo para o nome dela, aí você se livra da dívida. Aí o sistema, ele muda o nome do devedor no IPVA. A dívida já passa a ser do novo dono, né? O IPVA, ele muda de nome de endereço, digamos assim, certo? Então, você já não tem nada a ver. Então, não deixe vencer o novo IPVA. A transferência do veículo deve ser feita antes de vencer o IPVA, ok? O ideal é que seja feita antes de gerar, inclusive, o novo IPVA, certo? Isso aí. Bom, então, verdadeiramente, o comunicado de venda não livra, de novo, eu vou dizer, não livra você de despesa de IPVA. O IPVA vai continuar vindo no seu nome. Aí, se esse veículo desaparece, se esse veículo é repassado para uma terceira pessoa, se acontece qualquer coisa que não dá para transferir esse veículo, aí, meu Deus do céu, você está frito, você está ferrado, porque aí o IPVA vai continuar vindo para você e o seu nome vai para a dívida ativa, que é muito pior do que o SPC e o Serasa, certo? Bom, pessoal, então era isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho